parkour sultã png na neve na neve é machista porque que se colocou na neve é machista que não dá para tirar o uan mas graças a deus é na neve é parkour né uan não é level ásia não é level ásia porque até um tempo atrás tava sofrendo com as corridas na neve e era level a alex alex eu só não vou bater em você alex que eu vou te deixar para trás a escola nossa velha não sei se o jogo está muito alto a voz de vocês abaixo olha analisando aqui a nossa voz estava normal até agora pouco eu deduzi que o jogo está alto mas por que que o jogo está alto se não era para ele estar alto e agora eu não sei para as respostas vão boas volta aqui escoff é só que eu não ganhei desse aqui que eu não consegui desligar o vídeo do resultado como é que é? ele não ganhou assuntos o Scoffi foi parado nao vei o cara noites aqui Scoff wp ah vei o alex e alex cara que vocês surgiram aí Scoffi eu tenho um problema com plataformas finais Não freia na neve, Amaxi Você sabe que o carro não freia na neve Você também acelera? O cara me vê na frente ali Não, pô, o carro não Não, se tem uma coisa que eu detesto É ficar batendo nos outros, velho Mas na neve o carro simplesmente não freia, velho Mas quanto o Nick tá a Amaxi, por que não? Oi? Mas quanto o Nick tá a Amaxi, por que não? Lógico que não, Amaxi Eu falei com o Alex que eu ia deixar ele pra trás Adivinha quem tá em primeiro Falou pouco, mas falou a verdade Sabe, Kaique? RD, meu amor, sai daí, rapaz Ó Alex, vamos trocar uma ideia federal aqui, Alex Primeira vez que eu jogo GTA depois de não sei quantos dias Depois de três meses Foi três meses? Não foi estúpido, não Três meses eu acho que não tem a Red Dead O Alex bateu em mim, eu tenho que descontar A vantagem dele é... Vantagem não, ele tem que conseguir acelerar muito e eu não consegui chegar nele Já caiu já? Nossa, velho, isso aqui não vai dar pra passar isso aqui na neve não, cara Falaram aqui que foi cinco meses que eu não jogo GTA De cinco meses, tá loucão? Não fui eu, falaram aqui Não tem muito tempo não, pô, semana retrasada eu fiz live Na onde? Ai, que rio, velho Plataforma nova? Nem avisou ninguém? Chamei vocês, vocês não respondem? Viajante do tempo Oi? Viajante do tempo Nossa, velho Eu acho que nós já jogamos essa corrida, porém não estava com neve Você tá no RDzinho ou eu não riei? Eu tô no RDzinho Ah, velho E aí, AF Meu carro caiu ali, velho Já apareceu que eu tô em segundo lugar já É uma calúnia Que isso, Flávia? Você só pode ter problema de audição Eu já não sei quantos salvos eu mandei pra você Agora você tá falando que se eu não mandar salvos você vai sair da live? Na moral, Flávia Nossa, velho Eu só gosto de dar dois cabelos aqui Já jogamos essa corrida aqui, galera Porém, sem estar com neve Tô lembrando dela Oi, Beatriz, não é mesmo que tá mandando um monte de RD, velho? Eu tô fazendo pergunta Quem? Beatriz Pegou o Rodrigo, o Rodrigo já fala assim, o RD E nunca fala, que 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 Falar ali, será que o Rodrigo já estava vivo? Não sei, provavelmente, tomara que não O que é isso? E aí, Gabriel Silva Nossa senhora Nossa, isso aqui com neve vai ser chato Vai ser chato Isso com neve E aí, soldado Dias Galera, 25 likes pra 800 likes Estamos juntos Neve é igual sabão Só que pior Nossa, já chegou um aqui já Mas X eu sei que não é porque ele não tem capacidade Acho que o Alex Nossa Só não vou reclamar porque eu sei que é verdade Pra que que faltou? Que agora um monte de gente pra jogar o vai vendo RD número 4 na neve Subir aquela rampa lá com carrinho de golfe Aí desce o Rodrigo de tanque de guerra Nossa, que saudade do Rodrigo aí Nossa, velho Já jogamos essa corrida aqui, velho Tô ligado, tô lembrado Eu também Saudade do carioca Que? Só cortou a faz dele Meu Deus do céu Alex, tá vindo rápido ali Oi? Tá vindo mais e eu vou recuperar Não Oh my god Se eu acelero Olha que chegou aqui, velho Não Olha lá Se eu acelero pouco não vai Se eu acelero muito passa, mano E aí, Gleison Tudo jóia, mano? Ai, galera Tá neve no GTA não vale nada, mano Oi? Tô indo pra baixo comentar Já era, Alex Meu Deus Já era, Robert Cara Não tem mais nada pra fazer no 7-1 Volta só um pouquinho, velho Tá na pontinha aí Dá pra voltar, mano É voltar, carro Ai, galera Ai, galera Ai, daí, rapaz Já não ia voltar O que é coxino? Fui xingado aqui em espanhol Coxinho Coxinho não parece uma coxinha Onde tem? Na Na Casa do Bahia Foi, galera Aí, depois Puxa Corrida troll Na próxima Misericórdia Já não gosta de Corrida troll Imagina Corrida troll Na neve Ah, velho Essa parte aqui Vai ser chata, mano Não foi, não Não foi Fácil Não vira Você joga no PC Ou não do gamer? Já o jogo do caminhão A gente acabou de sair Do jogo do caminhão Ah, velho Eu lembro Essa corrida aqui, velho Esse final aqui Que essa neve Vai ser difícil, galera Ah, mano Sem neve Eu errei nesse final aqui Umas 15 vezes Imagina com neve, velho E agora o Alex chegou E agora é pra ver Quem é que vai ficar Com o primeiro lugar Tudo que temos a fazer É subir E desviar De todos os obstáculos Que estão agora aqui Cercando Os dois carros No tubo O Alex já tentou Pela primeira vez E caiu Mas não foi diferente Também para o RDzinho Que vai tentar Pela segunda vez E bateu E ele já caiu também Agora o Alex Ainda não conhece O segundo andar Ele vai tentar agora O Alex está no carro rosa Mas como vocês podem ver Ele está tendo dificuldade Para se manter na pista Foi tentar subir Caiu e vai atrapalhar o RDzinho Atrapalhou não O RDzinho Manja da malemolência E conseguiu desviar Do carro do Alex E agora ele vai tentar Mais uma vez Subir para o segundo andar Ele está no segundo andar Desviando ali Dos ferros Porque Isso não é a área dele não Porém a neve Derrubou o carro do RDzinho E quem vai ficar Com o primeiro lugar Faça suas apostas O adversário aqui O RDzinho Ele já não consegue Se concentrar mais Ele não consegue mais Entrar no tubo Enquanto o outro adversário Ele consegue subir Tranquilamente Ele vai bater lá agora Mas ele está conseguindo Subir tranquilamente Ele vai bater O Alex conseguiu subir Ele é um gênio É uma máquina Ele é muito bom Ele é muito bom Oh my god Ele é muito bom